A ex-concorrente da Casa dos Segredos esteve a conversa com Fátima Lopes e fez confissões. Gabriela foi a convidada, desta quinta-feira, 24 de maio, do programa, abre aspas, a tarde é sua, fecha aspas, apresentado por Fátima Lopes. A ex-concorrente da Casa dos Segredos falou do que sente a respeito da relação com César e quanto a questões profissionais. A namorada de César assume que ambos erraram mais que devia ter pensado mais em si. Abre aspas, erramos os dois. Eu sei que errei, sobretudo por mim. Podia ter tido mais calma, podia ter levado as coisas de outra, F-O-R-M-A, fecha aspas, Mas, começa por dizer. Espreite também, Gabriela revela que ainda está comprometida. Quando questionada pelo apresentador o que a tinha chocado mais se o César que conheceu na casa ou se a Gabriela que foi a jovem Algarvia confirmou ter sido namorado e as atitudes deste. Abre aspas, chocou-me o César que conheci lá dentro. Eu não queria que ele fosse o meu produtor. Eu queria que ele fosse mais leal. Queria que estivéssemos mais unidos. Ao segundo dia percebi que isso não ia acontecer, e pensei, isto não vai ser fácil. Quando se promete algo, eu cumpro, e isso estava R-E-V-O-L-T-A-R-I-F-M-E, fecha aspas, confidencia. Sobre o lado profissional, Gabriela foi parca nas palavras. Abre aspas, espero que as pessoas percebam como é que eu fui com os meus colegas. Não confundam o que eu sou, com aquilo que o César, F-O-M-O-S, fecha aspas, disse. O possível insucesso profissional da bailarina tem sido comentado pelos seguidores desde que a jovem estava na casa mais vigiada do país. A personalidade, abre aspas, conflituosa, fecha aspas, que a jovem mostrou no reality show da TV pode ser, segundo os fãs, um entrave para o futuro. Transcrição e Legendas Pedro Negri